Os tapetes, são um item muito importante na decoração de um ambiente. Eles adicionam estilo e charme para sua casa ou apartamento, dando um toque especial e trazendo aquela sensação de aconchego e conforto. Além de ser um item de decoração, o tapete tem outras funções, que precisam ser levadas em conta na hora da compra. Veja que há algumas tendências de cores e modelos para decoração, como cores, estilos e estampas. As cores de tapetes seguem a tendência de cores mais frias, tais como azul, verde, cinza, azul, cores mais quentes ou neutras, como creme, verde, cru, nude. Inspire-se nessas obras de arte, e decora o seu ambiente da forma que mais lhe agrada. Sempre a sua maneira. Divirta-se! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.